O portal caminhão-para-agregar.com.br Nós estamos lançando hoje mais um subproduto da esfera e o universo dos caminhoneiros Trata-se do site frete-disponível.com Um serviço gratuito que estamos ofertando aos caminhoneiros que têm interesse em publicar de forma gratuita Seus caminhões que estão disponíveis para frete e também os embarcadores Se você tem interesse, basta acessar, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, o link para que você possa ter acesso a algumas informações Como disse, o serviço é gratuito, por hora não será cobrado Basta que você tenha aí condições de ofertar um frete disponível, um valor interessante E também para as pessoas que estão com mercadorias que desejam despachar para qualquer parte do Brasil Em breve teremos um banco de dados muito interessante a nível de caminhoneiros, embarcadores, empresas, transportadores Que possam aglutinar essas informações e distribuir para as pessoas Porque veja bem, eu fiz uma pesquisa na internet, nos principais portais aí Não vou citar os nomes, mas é bem conhecido de todos E a grande maioria acabam cobrando uma mensalidade para dispor essas informações O mercado, gente, está tão complicado para você conseguir ter um, não vou dizer um lucro Mas pelo menos você empatar ali as suas despesas, eu não achei justo cobrar Então, a informação a gente encontra de forma gratuita, eu também estou repassando ela de forma gratuita A única coisa que eu peço é que vocês se inscrevam no meu canal Dê aquele tradicional joinha E compartilhe aí para os amigos Antes de mais nada, eu sou dono da De São Paria e loja virtual na internet BR153.com Sou um pequeno empresário, vamos dizer assim A gente oferta aí camisetas voltadas para o universo dos caminhoneiros E a necessidade que a gente encontrou aí foi de compartilhar isso Que nós acabamos recebendo por conta dos tubarões aí da rodagem Que nos ajudam de alguma maneira adquirindo os nossos produtos Ele sempre fala assim Poxa Zé, está tão difícil conseguir carga Está tão difícil, às vezes, agregar o caminhão Os contratos, às vezes, que nos passam são contratos assim Que não são tão interessantes E nos grandes nichos Aqueles filés, vamos dizer assim Onde está de verdade o cascalho Fica numa camada um pouco mais segregada Então a gente acaba não tendo acesso Pagar uma mensalidade de 300, 400 reais De 250 Para ter informações no banco de dados Sendo que talvez esse seja Um diferencial que vai faltar lá na hora de fazer a compra do mês em casa Então pensando nisso E eu tenho um grande respeito pela classe dos caminhoneiros Não sou filho de caminhoneiro Sou sobrinho de um importante ex-vendedor de cargas Que hoje é um pequeno empresário na área de transportes Mas a gente gosta A gente aprecia o trabalho desse povo tão sofrido Que passa anos e anos Quando não perdem a vida nas estradas Longe de suas famílias Então eu sei quanto é importante para eles Conseguirem aí Um benefício de uma carga De um preço decente Sem contar que quando você coloca o seu caminhão Nas estradas federais do Brasil O negócio está muito complicado Só quem é da rodagem Só quem passa por isso Conhece aí o dia a dia dos caminhoneiros E sofre com essas tristes realidades Enquanto que aqui na região do Sudeste Talvez pela influência geográfica comercial Tem um pouco de uma certa melhoria Mas não tão diferente Com relação ao Nordeste Ao Centro-Oeste Principalmente ali na região de Mato Grosso Na região de Campo Grande No Tocantins As rodovias são muito complicadas Então a gente reconhece aí O trabalho do caminhoneiro E fica aqui o nosso respeito Essa classe trabalhadora Visitem aí os nossos portais O prédio disponível.com Vou deixar aqui na descrição Quem tiver interesse em adquirir as nossas camisetas São camisetas personalizadas Basta acessar a loja virtual br153.com Que todo mundo já conhece aí Graças a Deus o povo compartilha Compram e recebem pelo correio Tá certo gente? Aquela proteção divina E tudo de bom pra vocês Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo Eu não sei se é aqui ou ali Enfim Se inscrevam aí Compartilhem os nossos vídeos E dá aquele joinha Tá bom? Um abraço pra vocês E tudo de bom